Olha, a polícia investiga a morte de um pedestre de 41 anos que foi atropelado por uma caminhonete. O acidente fatal aconteceu na MT-10, no trecho que liga Cuiabá ao distrito de Nossa Senhora da Guia. A vítima morava num albergue que fica às margens da rodovia. Outras informações com o repórter André Anele. O acidente aconteceu aqui na rodovia MT-010, que liga Cuiabá a Rosário Oeste, passando também pelo distrito da Guia, ainda na capital. Nas imagens do Itacir Meirel, você vai ter uma dimensão melhor do local desse acidente. Ali no canto da rodovia está a vítima. Trata-se do Melquís Cristóvão Magalhães dos Santos. Ele que tinha 41 anos era morador do albergue Abordagem Solidária. É um albergue que fica justamente aqui nas margens da rodovia. E de acordo com informações do batalhão de trânsito da Polícia Militar, este homem estava aqui nas margens da rodovia, quando de repente foi surpreendido por esta caminhonete Hilux. Uma caminhonete branca, que a perícia ainda vai apurar qual era a velocidade dessa caminhonete. O fato é que o homem estava, olha só, a gente vai andando um pouco aqui, a alguns metros, mais de 10 metros, ele estava localizado nas margens da rodovia. E o impacto foi tão forte que ele foi parar somente ali onde nós acabamos de mostrar. Possivelmente, ele estaria urinando aqui nas margens da rodovia. Mais à frente, a gente já vê outros objetos, olha só. Um outro objeto deixado pela caminhonete é uma parte do farol. Ali nas outras duas placas, a gente tem partes das vestimentas da vítima, chinelos, camiseta, o que leva a crer que realmente a caminhonete estava acima da velocidade permitida nesta rodovia. Agora a perícia vai apurar qual seria esta velocidade e também o que o Melquise, que é a vítima fatal, o que ele estaria fazendo de fato aqui nas margens dessa rodovia por volta das 9 da noite, horário que aconteceu o acidente. O batalhão de trânsito da polícia militar tem uma versão que pode ajudar a explicar essa ocorrência aqui. Seria justamente que esse homem estava acompanhado de uma outra pessoa que acabou empurrando a vítima aqui para a rodovia e essa vítima acabou sendo colhida pela caminhonete. O impacto, como a gente volta a dizer, muito forte, olha só. Deixou até mesmo o emblema ali, a logomarca da caminhonete, logo ao chão e também o corpo todo retorcido. Com as imagens do Itacir Meirel e apoio técnico do Mirandinha, André Anelli para o Cadeia Neles. Obrigado.